Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, é sempre uma grata satisfação conversar com vocês aqui no canal e eu agradeço demais pela sua audiência e pela sua inscrição, nós já somos quase 160 mil aqui no canal e também pelo fato de que diariamente nós estamos obtendo um excelente resultado de visualizações Muito obrigado e vamos adiante Hoje eu quero falar sobre dois assuntos, o primeiro deles diz respeito à atriz Fernanda Torres ao longo de muito tempo trabalhou em novelas da Rede Globo A Fernanda Torres é a principal personagem de um filme que está sendo lançado agora no Brasil divulgando exatamente esse trabalho e esse filme que se chama Ainda Estou Aqui O filme conta a história da mãe do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva Ela teve o seu marido preso, sequestrado pelas Forças Armadas durante a repressão militar de 1964 a 1985 Ele foi preso mais especificamente no ano de 1971 Trata-se do ex-deputado Rubens Paiva, não é o Marcelo Rubens Paiva, que o Marcelo Rubens Paiva é o autor do livro Ainda Estou Aqui por sinal, um livro muito bem escrito e que relata de maneira magistral todo o drama vivenciado pela sua família naqueles anos do governo militar, em que seu pai fez oposição ao regime, em que seu pai passou algum tempo no exílio resolveu voltar para casa e fazer oposição aqui dentro do Brasil porque como ele era um membro da elite política e econômica do país era um elemento da esquerda, evidentemente fez parte do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro fundado por Getúlio Vargas Rubens Paiva, inclusive, tem um livro, outro livro de outro autor que fala sobre esse caso que conta exatamente quando ele, foi ele que levou o Brizola para fora do Brasil quando o Brizola fugiu para o exílio, logo depois de decretar do regime militar ele fugiu do Brasil para o exílio no Uruguai e foi o Rubens Paiva que o levou clandestinamente num avião inclusive correndo o risco de ser abatido pela Força Aérea Brasileira o fato é que, em 1971, quando o Rubens Paiva foi sequestrado depois ele foi assassinado nos porões do regime e seu corpo, por incrível que pareça, nunca mais apareceu mas agora a Fernanda Montenegro vem olha, por favor, assista um filme, o filme é ótimo você pode ser de direita, pode ser de esquerda mas esse filme vai te tocar de uma maneira diferente, em um lugar diferente de tantos ataques, de tantas desfeitas contra patriotas e conservadores pessoas que se ressentem das suas declarações, muitas vezes mentirosas sobre infâmias que são defendidas, que são pregadas pela esquerda e da qual você é uma mera porta-voz que papel patético é esse? quase que pedindo, por amor de Deus ao mesmo tempo em que, nas suas declarações você ataca os patriotas e conservadores e agora os quer, como seus telespectadores não tem nada disso a pessoa pode até ir assistir ao filme por algum outro interesse mas não para lhe prestigiar não para prestigiar nenhum desses lacradores petistas ou esquerdistas esses canceladores frequentes que atacam toda e qualquer pessoa que se posicionam contra os seus malfeitos mas que silenciam completamente acerca das infâmias praticadas pelos criminosos encastelados no poder atualmente e que representam essa sistemática petista de governança corrupta um elemento que foi descondenado pela prática de desvio de aproximadamente 100 bilhões de reais em vários escândalos, mensalão, petrolão, escândalo das estatais e toda a criminalidade praticada pelo elemento que você defende para atacar patriotas e conservadores e agora queria, ah, mas assistiu o filme queria também falar aqui sobre esse caso do aeroporto de Guarulhos um empresário que tinha ligações com o PCC que enfrenta um processo judicial e que resolveu fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público o fato é que esse indivíduo ele começou a fazer a sua delação chegou a entregar um áudio em que os elementos do PCC combinaram a sua morte e até a contratavam por 3 milhões de reais ele foi assassinado em pleno aeroporto junto com ele morreram outras duas pessoas mais três ficaram feridas não se fala mais nas duas pessoas que morreram vítima desse confronto terrível imposto pelo PCC pela criminalidade organizada no país e o crime em si é terrível e a perda dessas pessoas que morreram não é inocentemente, não faziam parte de absolutamente nada estavam no lugar errado e na hora errada mas eu gostaria também de fazer uma observação sobre o governo sobre o Ministério da Justiça que Ministério da Justiça é esse? que ação policial que ação de segurança pública é essa? em que se permite um assassinato dentro de um aeroporto uma área controlada pela Polícia Federal uma área controlada pela alfândega onde você não sai de um voo sem passar pela alfândega não entra em um voo não entra numa área de aeroporto num saguão de aeroporto sem passar por uma revista e de repente você está ali num aeroporto com centenas de tiros sendo disparados uma pessoa sendo assassinada outras duas sendo mortas vítimas da bala perdida se fosse qualquer outro governo é esse questionamento que eu faço se fosse o governo passado por exemplo o silêncio da grande mídia o silêncio dos senhores deputados como um todo principalmente os de esquerda que costumam apontar o dedo para todo e qualquer problema que exista nesse país mas que não seja da alçada que não esteja sendo praticado pela esquerda onde estão estes? onde estão os artistas lacradores que a todo instante fazem críticas ao suposto genocida? isso que aconteceu em Guarulhos é a demonstração de uma presidência ineficaz de um ministério da justiça ineficaz o governo federal quer fazer apenas mídia seguindo a orientação do José Dirceu busca fazer mídia com a segurança pública com a temática da segurança pública para se aproximar da população mas nunca, jamais para garantir a segurança desta mesma população é tudo discurso é tudo infâmia é tudo falácia elementos como esse poderão continuar sendo mortos em qualquer lugar do Brasil e mais pessoas inocentes morrerão vítimas da ineficácia da incompetência desse pseudo governo desse suposto governo que nós temos hoje na República Brasileira deixe seu gostei se inscreva no canal ative as notificações e vamos adiante Tony Rodrigues além da notícia